oi oi falei galera beleza beleza então galera bora lá mais um game place dos paranauê da porrada ela já dá uma limpada aqui nesses bagulho aqui sentar na fogueirinha e então vamos lá no nito lá então vamos direto para a tumba dos gigantes aqui com a nossa pecada é eu vou fazer uma coisa que eu não tenho muito costume de fazer que é lutar contra ele sem arma divina mas bora lá eu vi galera ali nos comentários eu nunca faço um vídeo sem antes é ler bastante os comentários do vídeo que eu postei anteriormente então beleza vocês liberaram a idosa é a garrinha do dragão e as garrinhas do voverinho a garrinha do dragão vai dar um pouco de trabalho porque vou ter que juntar as dragões e skills e tal e vocês estão ligados e como é que já as garrinhas já vai ser de boa ver se na próxima gameplay eu já consigo fazer com as garrinhas única da mão vai ficar legal vai ficar massa eu vou aproveitar que já voltou um em quem dele zinho na fogueira aqui porque como estou indo lá para bater e tomar porrada também que eu não vou não tem jeito de matar as caveiras né mano então eu vou ter que colocar um armadura de ravel que lá e quebrar o palco o cara lá mano eu tô trocando braçada as caveirinhas tentando atrapalhar vão ver que como é que o bagulho ficar louco e galera vocês que quiserem não vocês devem aí me ajudar opinando é qual que é o próximo boss que vocês quiserem aí que eu faço porra vai para dlc cara tal faz assim faz o boss assim porra é um prazer para mim ter o palpite de vocês aí galera sinceramente vocês são 100% do entusiasmo de eu fazer as gameplays aqui e sem vocês opinarem eu fico até até bem triste deixa eu ver se eu eita porra errei o pulinho mas você já sabe que que aquele é o anelzinho da cobrinho que tá 20% de de souls de tudo que vocês pega eu que eu agora eu fiquei meio perdido aqui no escuro eu caí aí tá aqui oi eu sabia que a porra da escada o black knight caiu tentando me seguir eu me deu item ainda velho agora é a hora de nascer o paladino que tiver que eu acerto esse bicho esse bicho é chato rapaz de acertar calor vinha lá não pega não tô te oi topo aí eu pegou outra e para mais um aí beleza beleza olha dois pink titanite aí sim e tem caro vai essa porra é caro esse item lá vem um doidão eu vou tentar do rio que nele mano vamos ver se eu dou com esse porrete vai ser difícil se me pegar meu irmão é foda não tem pois para aguentar não vamos ver vamos lá vamos ver se eu sabia então e agora vai então então 45 e ela correu correu garzela vem cá olha aí galera tem gente que tem medo de magia de tranq walk em pvp fica na choradeira ela errou foi soltar a magia até fez igual eu no pvp tentando soltar a magia sem sentar com os bagabuá com os bagulho na mão e não dá oi ficou indo poder de então uma porrada tomou shoryuk muita gente tem medo de jogar contra a tranq walk nas redes de fé com todas as skins liberada aí como vocês podem ver galera não é muito diferente daquilo ali demora pra caralho as magias de de feiti pra recuperando magia a tranq walk essas paradas assim dá pra punir tranquilamente galera porra eu não sei porque desse medo velho os cara falar com vocês cara foda velho mas deixa né fazer o que mas se dependesse de mim eu não proibia nada não deixava um bagulho com eu sou todo mundo aprende a jogar com as paradas tudo é beleza já chegou aqui no bosque tô com 53 mil solos aqui eu podia ter o padre leva se eu não me engano por a caralho vamos ver se eu não consigo só fazer ele sem morrer é velho eu acho que eu vou colocar um ravel armor aqui mesmo chover babã deixa eu dar uma olhadinha aqui é de ravel mesmo é beleza aí do level 80 beleza direitinho então vamos lá seja qual já tô com as o mente aqui já nos esquema se eu precisar eu vou tá usando elas aí então bora lá eu vou topala de lutar contra esse bicho essas fincada no toba mano do céu mas isso me deixa lá efei este sol já intoxicou meu toba é foda eu já vou estourar eita cabronco tiro a loka dessas porra olha velho tiro pára de dar loka na lombriga aí ó toma tem que bater no chefão meu irmão 253 181 158 gestora o minic aqui vamos e tá porra 423 a porra só que só por uma beirada porrada de estamina ali eu vou dar para mim dar dois seguida hein vou evoluir agora só endure-se galera eu quero dar porrada as caveirinhas aí ó agora vou ficar nessa aqui vou ficar batendo batendo choro eu tenho a lá sobrou uma beiradinha de estamina aí pega o escudo porra porra não era hora de tomar humanidade no cabrón porra ai meu deus só e defende tranquilinho aí ele vai derrubar as caveirinhas você não vai cair só vai dar uma empurradinha para atrás agora corre para cima dele bate o orelha seca eu vou dar um show rio que aqui vamos ver o carro o bosta já vai eu defender a magia depois eu dou rio que nele aí ó vamos lá vamos lá vamos lá agora apertei o botão agora vou dar spam nele aí ó agora vai o meu irmão velho mas que é muito massa mano jogar com esse bagulho aqui mano olha velho os bichinhos derruba mesmo acho que mais dois ou três depois eu mate ele mano vai tomar outro já lá eu defendi aqui para ele roubar as caveirinhas a mãe aqui é bem para quem enfrentar ele senta com arma divina e matar as caveirinhas galera essa mãe o que é ótimo é muito bom mesmo cola nele deixa ele bater nos bichinho e vai tomar o rio que para morrer mais um bose de pretende no tapa na orelha o tamanho da luva do cara mano o meu deus do céu mas beleza galera eu vou ver que isso a próxima vez aqui mas o pino aí galera os bozes que vocês querem que eu faça e tal o jeito ainda pode participar por o rocão e manda do meu canal são vocês aí e queria agradecer vocês também pelo tempo que eu tive ausente aí os galera tomou conta do meu canal respondeu pergunta tirou dúvidas aí das pessoas que estavam perguntando aí na minha ausência muito obrigado de coração a todos mesmo vocês não têm noção tanto que isso é gratificante para mim e vou deixar o vídeo por aqui né deixa eu tirar essa roupa aqui que eu não gosto de ficar pesado e então galera dá um palpite aí canal é de vocês e vocês é que gostei mano tudo de bom para todos aí galera é se possível galera daquele like zinho favorito o vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito aí para a gente tá brincando junto beleza então fui e até mais galera valeu